Na última semana o Brasil perdeu o cronista, jornalista e cineasta Arnaldo Jabô. Dentre outras coisas ele foi uma das figuras do cinema novo, importante movimento artístico brasileiro dos anos 60 e 70. Entre os seus longas mais emblemáticos está Toda a Nudez Será Castigada, de 1973, uma adaptação de uma peça de Nelson Rodrigues que rendeu a Jabô o prêmio de Urso de Ouro do Festival de Berlim. Para saber mais sobre os longas dessa grande figura do cinema nacional, corre lá no site da TV Cultura e lê a matéria completa.